Pessoal, vamos falar para vocês um pouco sobre o uso de silagem estragada. Geralmente o pessoal usa essa silagem para adubar a horta ou para usar em alguma coisa. Ontem eu mostrei como eu estou preparando o lugar para o plantio de batata doce e aí alguém disse, ah, dá para usar silagem estragada também, para fazer a valeta e colocar matéria orgânica dentro. Gente, silagem estragada, que é isso aqui, não se usa isso aqui direto na horta ou plantio de qualquer coisa, porque tem muita acidez. Se vocês já pararam para notar, quando vocês colocam silagem em cima da grama ou o churume que sai ali do silo, tudo mora ao redor, porque ela é muito ácida, ela acaba matando as coisas. Então, como que eu faço para usar essa silagem? Tem que fazer o que a gente faz aqui, aqui é a nossa composteira, aqui vai esterco do gado, folha e a silagem podre também, a silagem ruim, sempre estraga um pouquinho na camada superior, nos cantos, onde teve um buraquinho. Então, eu coloco essa silagem aqui, vocês podem ver que aqui tem um pouco, e vai esterco de gado em cima. E isso fica aqui. Aqui onde a gente tirou ontem, por exemplo, para colocar lá na batata, onde vai se plantar a batata, o esterco já está assim. Isso aqui está desde o ano passado, lá quando a gente voltou para a propriedade, em agosto, setembro, que eu comecei a fazer isso aqui. Então, faz um ano que isso aqui está fermentando, está com a ação de minhoca, de micro-organismo. Então, isso aqui já virou um esterco curtido, uma matéria orgânica. Então, já é diferente. Não é mais aquela silagem podre que você coloca direto. Então, isso já fermentou, isso já virou adubo, no caso. Deixa eu pegar aqui. Isso nem cheira mais, isso aqui, na verdade. Tem um cheirinho bem gostoso até. Olha como é que fica. Todo quebradiço. Então, isso aqui sim, você pode utilizar lá na tua horta. Olha como é que fica aqui. Isso aqui está mais novo, as folhas ainda estão inteiras. Isso aqui sim, você pode usar na tua horta, pode usar para plantar frutífera, pode usar nas flores. Só que a silagem crua, quando você tira ela lá do silo e jogar isso direto no chão, você vai queimar tudo. Eu, lá nos tempos atrás, que eu não sabia disso, eu fiz um belo de um canteiro na horta, botei bastante silagem, plantei rúcula em cima. A rúcula plantada estava verdinha, depois de um dia ela começou a morrer e queimou tudo. Além disso, a terra, ela também fica seca, ela fica estranha. Ela não, não sei, parece que torna mesmo. Então, deve ser por causa da acidez. Cientificamente, eu não sei dizer o que é. Qual que é a enzima ou a substância, enfim. Mas silagem é alimento conservado, é tipo uma conserva, então tem acidez naquilo lá. Então tem que cuidar com isso. Então eu sempre recomendo assim, se você quer usar a silagem, faz um monte dessa silagem velha, põe esterco junto, põe folha junto e deixa fermentar, deixa aquilo lá virar uma compostagem, que aí depois você pode usar sem medo nenhum. Mas enquanto essa silagem estiver verde, estiver ali sem ter degradado, estiver assim, não usa isso aqui, que aí você vai acabar detonando os teus plantios ao invés de fazer uma boa adubação. Fica a dica aí para vocês.